A chuva que teve início ontem por volta das 7 horas da noite causou vários estragos na cidade. Nesta casa no Jardim Independência, mais de 20 pessoas se preparavam para uma reunião de família quando foram surpreendidos pela água. Um dos moradores filmou o desespero da família. A água está correndo. Abre a porta para a água correr. A gente estava a família reunida aqui, né, porque a gente ia jantar. E aí começou a chuva, aí foi que a correria, né, porque foi enchendo tudo d'água. Aí tinha minha mãe aqui de idade, teve que correr com ela para cima. E minha netinha também pequenininha. Aí começou correndo, levando lá para casa do vizinho. E aqui ficou tudo cheio d'água. E a gente correndo com as coisas, né, para cima para não perder. Muitos móveis ficaram danificados e aparelhos eletrônicos tiveram que ser suspensos. Segundo a dona da casa, não é a primeira vez que o fato acontece. Na terceira, já teve uma vez que deu um metro de água dentro de casa, eu perdi tudo. No Jardim Muschione, várias casas foram atingidas. Nesta, o muro da frente caiu. Nesta outra, a chuva derrubou o muro dos fundos. Na minha casa, a primeira vez. Mas o ano passado aconteceu aqui na vizinha. Estourou o muro dela do mesmo jeito, imundou tudo lá. Não aconteceu só isso na minha casa. Aconteceu na casa dela, da vizinha lá da frente. Aconteceu da vizinha para lá. Aconteceu em várias casas aqui. Eu fiquei sabendo que faz quatro anos que eu estou morando aqui. Durante esses quatro anos, já aconteceu duas vezes. Uma agora na minha casa e na casa da vizinha. Mas eu fiquei sabendo que aconteceu em várias casas aqui. O corpo de bombeiros e a defesa civil compareceram aos locais afetados. Com danos materiais, quedas de muro, todas elas inundadas. Duas casas nós pedimos que seja retirada. Vamos com obras, fazer as limpezas nessas casas, para que os moradores possam voltar novamente. Segundo a defesa civil, mais de dez casas foram atingidas. Muitas famílias tiveram que ir para a casa de parentes. Em uma das casas, existe o risco de desmoronamento. Tem uma delas no Tamaraty, que nós pedimos que é uma casa com risco de desabamento. Porque ela ouve muitas trincas. Então amanhã, vamos fazer uma avaliação com o engenheiro. Vamos fazer uma avaliação melhor, para ver se realmente ela precisa ser demolida. Ou haver a possibilidade de recuperação. E essas pessoas vão para onde? Elas já foram para a casa de parentes. Nós pedimos que elas não permanecessem na residência. Pedimos para que elas fossem para a casa de parentes. Pedimos para a casa de parentes.